Oieee! Então o vídeo de hoje vai ser um tour aqui na Daiso Chapin, que fica na Sé, pertíssimo da 25 de março. Vou deixar aqui embaixo um pouco de informações pra vocês, um interesse completinho. E sério, tem muita coisa fofa que vocês não tem noção. Inclusive eu vou cansar de falar isso no vídeo, entendeu? Então tem muita coisa japonesa diferente que eu quero mostrar pra vocês. A maioria dos itens vão de R$7,99, R$8,99. Tem algumas coisas que são um pouquinho mais acima, mas vale muito a pena. Então se vocês quiserem saber tudo o que tem por aqui, continue aí. Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Não tinha como começar melhor esse tour, a não ser mostrando essas fofurices da Hello Kitty, né gente? E tinha muita coisa diferente. Tinha clipes, tinha copo, fio dental, cabide sim, era real. E tudo por cerca de R$7,99, R$8,99 cada item, tá? Aqui pro lado também encontrei várias coisas da Disney, do Minnie, da Mickey, muita coisa fofa também por cerca de R$7,99. Aqui tem tipo aquela bolsa, sabe, que você puxa. Tinha também esses saquinhos presenteáveis e lixeiras, tudo por essa faixa de preço. Encontrei muita coisa fofa pros nossos pets. As roupinhas estavam por R$9,99, essas meias estavam por R$7,99 e tinham também as coleiras mega coloridas, também por R$7,99. E aqui embaixo essas casinhas coloridíssimas que tinha de morango por R$49,99. Também vários brinquedos, esses eram de gatos, estavam por R$7,99. E aqui embaixo algumas pelucinhas também pros nossos dogs, né? Encontrei aí várias caixas dessas lindíssimas pra presentear, né? Que elas variavam de preço dependendo do tamanho. Tinha de R$5,99, R$8,99 e R$11,99. E eu apaixonei nessa de coração. Olha esse encosto de pescoço pra gente levar no carro pra dormir em viagem, gente. De gatinho, estava R$24,99. É muito amor. Aí tinha um corredor lotado, mas lotado de coisa de papelaria, agenda, caderno, estojo. Aqui pro fundo também tinha algumas almofadas. Tinha também tapa-olhos, de tudo um pouco pra gente realmente pirar, entendeu? Começando aí com essas agendinhas bem coloridas, gente. Que estavam por R$7,99 cada uma. Aqui em cima também tinha bloquinho de notas de ursinho por R$7,99. Tinha também essas agendas que elas vinham com divisórias todas listradas, olha. Por R$7,99 também. E os cadernos, os de 10 matérias, estavam por R$19,99. E de uma matéria só por R$11,99. Aqui também temos esse clipes de calculadora. Como assim, Brasil? É muito doido, né? Tava por R$9,99 e esse estojo, que ele vinha com uma calculadora em cima super prático, R$13,99. Olha esse porta-moedas de dog. Quem consegue resistir a isso, gente? Esse era de Spitz e eles estavam por R$8,99 cada um. É muita fofura. Aí também tem esse chaveiro, que ele é um alarme de defesa pessoal. É muito louco, gente. Tem muita coisa diferente nessa loja, sério. Você puxa, caso você esteja em perigo, e aí ele apita, só um alarme. Tava por R$8,99. Aí temos uma parede recheada, mas recheadérrima, de coisas de papelaria. Tinha fita, tinha bloquinho de anotação. Tinha um monte de coisa linda, que eu não resisto. Olha esse marcador de páginas. Tava por R$7,99. Era um de ursinhos. E aqui pro lado é muito louco. Mas é real, eu juro. Isso daí são tipo bloquinhos de anotação de comida. Como assim? Tinha de ovo, tinha de batata. Aqui embaixo também tem mais bloquinhos. Esses eram de macaco, de panda. Tinha de café da manhã, olha. De torrada com ovo. De pintinho, de urso. E aqui pro lado também de flamingo. Aí tem uma prateleira com muita comida típica lá do Japão, tá? Também tinha algumas coisas do Brasil, mas a maioria do Japão. Tinha várias balas diferentes por R$7,99. Até uns R$12,99, R$13,99 mais ou menos. Encontrei aí também vários potes desses organizadores. In Candy Color. Que sério, é muito amor. Ele é meio vintage assim, sabe? Tinha umas escritas bem fofas. Esse era um pote assim, porta-trecos. Tava por cerca de R$8,99 cada um. E aí também tem outros potes Candy Color. Que esses são mais pra organizar coisa de papelaria, de escritório, sabe? É muita fofura, né? Encontrei várias coisas de cerâmica. Olha esses gatinhos, gente. Quem consegue resistir? Estavam por R$7,99 até uns R$9,99 cada um. São gatinhos típicos. E tinha também esses dourados. Aí tinha uma prateleira, olha. De cerâmica, de porquinho, de coelho. Tinha também de galinha. Sério, tinha muita coisa. Todos por cerca de R$7,99, R$8,99, tá? E aí eu encontrei um expositor de cerâmica de panda, gente. Olha que amor. Não tem, né? É muito fofo. Aí é uma parede daqueles reloginhos que você coloca no sol, sabe? É muito doido. E aí ele fica se mexendo. Eu não sei explicar direito, gente. Mas com certeza você já viu na casa da sua avó. Olha esse de gatinho, gente. Tava por R$7,99. Aqui pro lado também tinham esses de ursinho. E eles dançam. Encontrei aí muita coisa doida. Isso daí era uma palmilha que ela promete aumentar 2 centímetros. Você coloca no seu sapato e promete te deixar 2 centímetros mais alta. É muito doido. Eu nunca vi isso no Brasil. E lá tinha por R$7,99. E essa era uma palmilha de calcanhar. Que eu devo confessar que eu achei fofo porque era cor de rosa, tá? Aí tinha essas transparentes também. E esse negócio de enrolar na barriga que era transparente. Acho que é pra deixar mais magrinha, né? Gente, então bora pro segundo andar. Porque se vocês pensam que acabou tão muito enganadas. Tem um segundo andar onde tem muita coisa fofa pra casa. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Agora é aquele momento que a gente pira real oficial, gente. Olha essas lancheiras térmicas que tinha de macaco e de ursinho panda. Estavam por R$17,99 cada uma. Aqui também tem vários desses temporizadores de cozinha, sabe? Que você roda, deixa um tempo e aí ele apita quando for pra você tirar sua comida do forno, etc. Tinha de várias coisas fofas. E também esse temporizador digital de coelhinho. Por R$7,99 cada um. Ai, são vários potinhos. Mega fofinhos. Olha isso. Esses eram pequenininhos e estavam por R$7,99. E esse maior que tinha de elefante e também de leão, estavam por R$8,99. E aqui pro lado tem essas marmiteiras, sabe? Pra você levar realmente comida pra escola, pro trabalho, etc. Vinha com garfo e faca. Era de bolinha. E tinha rosa, laranja, verde, azul. Várias cores pra gente escolher. Ai, era um rachis. De treino infantil. Eu nem sei como isso pode existir, mas é mega fofo, né? Ai, tinha de sapinho, de urso, de várias coisinhas por R$8,99. Encontrei também muito copo legal desses de milkshake. Esse aqui pro lado é daqueles de academia, que você congela pra levar água mais fresca. Tinha também candy color desses de academia, tá vendo? Que tinha esse azulzinho mais claro, rosinha bebê. E isso é um negócio muito louco, que você pega a sua garrafa pet normal e encaixa, rosqueia, porque ele tem um canudo. Então, é um rosqueador de canudo. Não sei explicar muito bem, gente, mas eu sei que fica super prático pra levar água. E tinha de ursinho, de sapo, de coelho, sim. Porque tinha de tudo um pouco lá, por R$7,99 cada um. Olha isso. Eu não sei nem como explicar pra vocês como isso existe. Mas são meias pra você colocar no pé da sua mesa e da sua cadeira pra não fazer barulho. E parece meia de bebê. Sério, é muito fofinho, né? Olha só, aqui tá explicando na imagem do lado como que faz. Você só encaixa pra não fazer barulho na sua casa a hora que você for arrastar. Encontrei também esses esfregões de poliéster, gente, que eram de porco espinho. Muito lindo, né? Esse era verde clarinho, assim, tinha rosa também. Os maiores por R$7,99. E esse pequenininho que você encaixa o dedo também pra limpeza, tava por R$4,99. Aí eram paninhos desses de toalha de rosto mesmo, sabe? De patinho, de coelho. Aí também tinha de panda. Tavam por R$7,99 esse. E esse aqui do lado por R$8,99, gente. Era um tecido bem maciozinho, bem gostoso mesmo. Aí são várias daquelas tiaras, sabe? Que você coloca na cabeça pra deixar o cabelo todo pra trás pra poder fazer maquiagem. Tinham de várias cores. Esse daí eram aquelas toalhas que você enrola na cabeça depois que você lava. Olha, tá mostrando na menininha como funciona. E também tinha essas luvas que servem pra secar cabelo. Tem o tecido de toalha. Eu não sei exatamente como funciona, mas era bem doido. E todos estavam por R$7,99 aí, tá? Isso era um esfregão, um mini esfregão pra você limpar suas coisas da cozinha. Da Disney por R$4,99. Aqui também tinha um conjunto de vassoura e pá. E era tudo mini. Entendeu? É muita fofura. Tinha do Mickey e da Minnie e estava por R$7,99. E também aqui embaixo um limpador de tênis. Eu não consegui entender muito bem, mas é uma escova pra limpar tênis que embaixo tem uma esponja. E estava por R$7,99. Também do Mickey e da Minnie. Aí também tinham essas forminhas pra fazer picolé, que era bem diferente. Por quê? Tinha como se fosse um canudo, que é pra você beber o líquido. Bem diferente mesmo, né? E olha só os canudinhos aí do lado pra você fazer seu picolé e depois quando ainda está em estado líquido você vai tomando. E tinha também esse da Disney que estava por R$7,99 cada um. Aqui pro lado tem muita coisa fofa de festa. Essas eram sacolinhas reutilizáveis que estavam por R$7,99. Aí também tem essas caixas de papelão pra você guardar os snacks por R$6,99. E era toda colorida. Aqui pra baixo forminhas de gelo dessas estampadermas por R$7,99. E são reutilizáveis. Tinha também vários desses panos coloridos por R$7,99. Guardanapos. Aqui também pratinhos por R$7,99. Esses potes também com as mesmas estampas, gente. Tudo pra você fazer sua festa personalizada. Estavam por R$7,99, R$8,99, dependendo do produto, tá? Encontrei aí também muita coisa doida pra quem gosta de comida japonesa. Isso daí é um furador de algas que ele promete facilitar parti-las. Tava por R$7,99. Aqui embaixo também essas forminhas pra arroz, sabe? Que fica nesse formato de triângulo também por R$7,99. E aí encontrei esses cortadores de vegetal em forma de avião. Sim, gente. Isso é real, tá? Tava por R$7,99. É muito fofo pra criança realmente, né? Aqui pro lado também tem esse outro que é pra moldar o arroz em forma de espaçonave. E aqui embaixo tem esse que é pra moldar o arroz em forma de ursinho. Estavam por cerca de R$7,99 cada um. Olha só, tá mostrando na embalagem como fica. Então é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de todas as coisas fofas que eu selecionei pra mostrar pra vocês aqui na Dice do Japão. E eu te espero no próximo vídeo. Mil beijos. Tchau!